Nesta manhã, as câmeras do Play Plus flagraram uma polêmica no programa A Fazenda, que é transmitido 24 horas por dia. O vídeo abalou o Brasil e deixou alguns internautas que acompanham o reality em estado de choque. Henrique, um dos espiões participantes do programa, foi flagrado armado, ao vivo no interior da casa, nesse reality show rural mais assistido do país. A tensão se instalou nas redes sociais quando Henrique, que já é conhecido pela rede social X, antigo Twitter, apareceu armado no início da manhã. Os outros participantes não presenciaram o momento, as câmeras registraram, e a transmissão gerou um verdadeiro caos em tempo real, com vários internautas comentando o assunto. A notícia se espalhou como fogo nas redes sociais, e os telespectadores não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Diante da gravidade da situação, até o famoso apresentador de jornal policial, Luiz Bassi, foi mencionado às pressas para cobrir o incidente, após a denúncia dos fãs do programa da Rede Record. Até o momento, não se sabe o que motivou Henrique estar armado, uma vez que as câmeras captam tudo dentro da casa, inclusive todos os comportamentos. As especulações estão correndo soltas, e a nação inteira está à espera das próximas revelações neste enredo de tirar o fôlego. Veja você o vídeo e tire suas próprias conclusões. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Surgiram também comentários inusitado Filho, sou idosa Não me tenta Se divertiu mais uma E as perguntas não param por aí Veio com excesso de mala Pode isso, produção? Quis saber outra E você o que achou? Deixe seu comentário sobre o flagra Se divertiu com o conteúdo? Então deixa seu like Pois quando você curte ajuda esse canal que está iniciando E prometo que trarei conteúdo divertido para vocês também E peço a gentileza de se inscrever no canal E ativar o sininho para receber as notificações Assim você será informado quando eu publicar novos vídeos E ativar o sininho para receber as notificações 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 Obrigado.